Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estou começando o vlog na rua, porque eu quero muito perder a vergonha de gravar, então eu escolhi uma rua mais deserta, digamos assim. Mas é difícil dar que calor. Cuidado. Oi, pessoal. Ai, lá. Lá é super desenrolada, né? E eu fui ali, gente, num lugar ajeitar minhas sobrancelhas. Ficaram lindas. Se chegar em casa, eu mostro direitinho, porque eu tô no sol e não tô enxergando nada no celular. Cheguei em casa. Tô com os cabelos sonhados. Lá vai esse cabelo. Mas eu não tô avalhado hoje, não, porque é muita correria aqui, gente. Ai, só Deus. Vocês vão acompanhando aí o Diário da Mudança e vocês vão vendo como é que tá. Porque é tenso, viu? Mas olha aí a sobrancelha, como ficou o resultado da micro que eu fiz. Gente, ficou lindo. Achei, amei. Achei lindo. Amei. Eu tô até gaguejando, assim, né? O que eu tô falando? Meu Deus do céu. Difícil gravar vídeo assim, né? Eu tô olhando pra mim e falando pra vocês. Ficou muito natural, olha. Que demais! Vocês lembram como tava minha sobrancelha? Eu vou botar um pedacinho do último vídeo pra vocês verem como que estava. Olha o motivo por que eu tô tão feliz. Ficou perfeito, gente. Top das reláxias. Eu estou aqui com o meu look tradicional, né? Com o uniforme guerreirinho aqui, ó. Isso aqui, minha gente, é gravidez e pós-parte. Tá sendo assim. Nossa, meu Deus, se eu pudesse eu usava só isso. Tinha um de cada cor. Mas o gente também é coringa, né? Tô aqui usando ele dessa forma aqui agora. Só pra variar, né? Mostrar o nome da blusa, gratidão. Porque estou muito grata. Quero mostrar isso pro mundo. Então, já deixei assim. Eu já pensei em cortar isso aqui, ó. Assim. E fazer uma saia. Ficar só com uma saia. Sabe? Porque ficaria uma saia cintura alta. Ficaria bonito. Mas eu acho bonito também a jardineira inteira. Dá pra usar dobradinha assim. Enfim, não acho que tenha tanta necessidade, né? Mas vamos lá. O bagunça tá grande, minha gente. Estou arrumando as coisas da mudança, mas fica de castigo, ó. Porque falo toda hora pra dar de mamar. E agora só está querendo colinho, colinho, colinho. Que isso, Olivia? Deixa a mamãe arrumar as coisas, Olivia. Deixa. Aqui, ó. Então, eu tenho um cachepinho aqui. As meninas estão aqui brincando. E a mamãe? Ah. Diga beijo. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo. Beijo, beijo. Vocês estão brincando de quê? Confeitaria. Famazinha. Eu vou dar uma barriga aqui. Cheio de bebê. E foi para o meu cuidado. Tirei o excesso do lixo arado. Ela que estava por aqui. Vai ficar melhor, né? Porque aí a gente vai passando, juntando, colocando cacho, colocando coisa e vai juntando lixo. Ficou mais... Pelo menos mais... É olhável. E agora é pra dobrar as roupas e ver quais que eu vou encaixar. Aqui, essa montanha aqui, ó. De roupa das meninas. Porque eu já tinha colocado também algumas aqui, separado, pra elas usarem. Daqui pra sexta-feira. Mas, o que acontece? Apareceu mais roupa. Aqui tinha roupa que eu estava pra lavar, né? Aí já apareceu mais. Então, eu estou aqui vendo, dobrando. Que aí eu vejo as que vai botar em caixa também. E as que vai ficar aqui fora, pra elas irem usando. Estou separando, hein? Vamos lá na dobração de roupa. Que bololô de roupa ninguém merece. O Oliva já está ali chorando. Estava bem quietinha. Passou um tempão quietinha. Quando eu sentei pra fazer isso aqui... Parece que ela sabe. Minha mãe vai fazer alguma coisa. Eu vou chorar. Estou brincando, gente. Eu sei que não é, né? Eu sei que não é. É um bebê, apenas. Bebê no... Faz isso não com a gente, né? Dá amassadas, meu Deus. Eu gosto de ir tirando do varal. E já fazendo assim. E dobrando. Porque ela não fica amassada. Eu detesto passar roupa. Então, já vou tirando do varal. E já vou fazendo assim. Mas, como foi o meu varal que tirou. Ele já tira aquele bololô. Coloca ali. Aí fica tudo amassado. Fica tudo assim. Eu gosto de roupa assim, ó. Esses tecidos assim. Que não precisa passar. Oh, como é bom. Nem amassa. Pode fazer bololô. Jogar longe que não amassa. É bom demais. Ó, essa saia aqui, ó. Ela é ótima. Ela não precisa passar. Ela tem um forro. Essa é da Eloá. Ela tem um forro. Um enchimentozinho. Que ela é rodada. Mas, ela não precisa passar o tecido da Eloá. Como é que é? É ótimo. E ela fica bem ajustadinha. Tá vendo? É um modelinho lindo. E não precisa passar. Ela não amassa. Você vai fazer assim. Bololô. E jogar ela não amassa. Então, eu gosto de roupa assim. Gosto de roupa assim. Dou valor. Agora, tem uns aqui. Meu Deus. Parece que só dá uma garrafa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha só Eu não tô conseguindo gravar praticamente nada Que eu tô tentando gravar o vlog Da mudança, que é do dia da mudança Esse vlog, depois eu olho no meu celular Na galeria, tem um outro vídeo Não sei mais qual é o que E também no dia a dia corrido, né Não tô conseguindo pegar o celular sem lembrado E tá gravando Agora eu já parei aqui pra amamentar Novidade, né E aí eu vim atualizar aqui vocês Onde eu estou começou Hoje é sexta-feira E eu estou de mudança hoje Nós vamos mudar hoje Eu tô com aquele frio na barriga, né Vocês imaginam aí como é que eu estou Falto ainda terminar de encaixar algumas coisas e tal Mas isso tudo estou mostrando no diário da mudança Espero que vocês estejam acompanhando, hein Estéreo E... Ah, eu vi agora o dente Eu lembrei, ó Consegui fazer a manutenção Direitinho do dente Coloquei rosinha, ó A liguinha E é isso, gente Agora Deus na preta e vamos embora Terremolho, olha só E eu vim finalizar esse vlog Pra não ficar tão cansativa e longo o vídeo, né Acho que vocês vão ficar alguns dias sem vídeo aí no canal Porque eu vou ficar sem internet Porque eu vou ficar sem celular daqui E lá eu não sei quantos dias vai demorar e tal Pra gente achar no internet Colocar aqui, se for igual aqui, que aqui demora Pra eles virem instalar e tal Então eu não sei E a minha internet, do meu plano do celular Não é legal pra subir vídeos Não é boa Então eu não sei Quando que vai Quanto tempo vai ficar, né Sem os vídeos Mas é assim que faz parte da vida, né Quando eu voltar Quando eu voltar com a internet Aí eu posto os vídeos todos que eu estiver gravando Pra vocês Que eu vou continuar gravando, né Mas eu vou postar quando eu estiver com a internet E é isso, gente Vim encerrar o vlog Mas antes eu vou mandar os beijinhos Porque eu esqueci no último vlog de mandar os beijinhos Mas nesse aqui eu não vou esquecer Vamos lá Gente, aumentou a quantidade de pessoas pra mandar beijinhos Anotei aqui A listinha ficou maior Porque pra quem não sabe Eu estou mandando sempre beijinhos Para quem comenta no último vlog, né Então no vlog eu mando beijo pra quem comentou no último Um grande beijo para Elisa Gomes Elisa é seguidora aqui, fiel do canal Coisa boa Deus abençoe a sua vida, Elisa Um beijo para Nanda Barom Minha querida Nanda Sempre com as suas palavras de carinho Um beijo para Angélica Medeiros Angélica Tem duas filhas lindas Que a acompanham aqui junto com ela E elas gostam muito das meninas Espero muito que um dia a gente possa se conhecer pessoalmente E eu creio muito nisso E quero mandar um beijo para essas mocinhas lindas Que são a Alane e a Évila Um beijo para vocês, viu Eu vou até chamar as meninas Para mandar beijo para vocês também Que inclusive já vi fotinhas de vocês A gente se conhece assim virtualmente Mas pessoalmente ainda não Um beijo, Elisa Um beijo, Alane Elisa É Évila Eló Um beijo, Évila Um beijo, Alane E agora, Olívia Olívia está aqui mamando Ela vai mandar Um beijo, Évila Um beijo, Alane Todinha, não pode falar ainda Mamãe fala Um beijo para minha querida Wiliane Wiliane Daiane Um beijo, minha linda Um beijo para Arminda Martins Que também está sempre com comentários carinhosos Um beijo para Thaís Rodrigues Minha querida amiga Ela sempre fiel e presente aqui nos vídeos Um beijo para Aline Brites Minha querida Aline Um cheiro também Um beijo para Tia Vera Reborn Um beijo bem, bem, bem grande Um abraço também Um beijo para o Ilma Maria Eu nunca sei se é Vilma ou se é o Ilma Mas um beijo mesmo assim Você me diga, viu Se é o Ilma ou se é Vilma Que se pronuncia Um beijo para Luana Do canal Lá Doce Lá da Lu Eu vou até deixar o link do canal dela aqui Embaixo, na descrição Eu amo o canal dela, gente Ela está com um bebezinho também Novinho, Levi E ela tem também mais dois filhos E eu vou morar pertinho dela Quem sabe a gente pode até gravar um vídeo Para o canal juntos, né E um beijo para o canal Decora a Vida com Bri Maciel Um beijo Gente, eu sou muito grata a Deus Por vocês estarem sempre presente aqui Acompanhando cada passo, assistindo E é isso Um grande beijo Até o próximo vídeo Que vocês fiquem acompanhando Compartilhando Deixando o like E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito